Cobrando escanteio, Canhoto encontrou Lustosa dentro da área para fazer 1x0 o Marreco. Depois Juninho ganhou a jogada e tocou para Peruso bater firme e empatar o jogo 1x1. Agora lateral cobrado por Meleca, tabela com Schwartz e Meleca fez um golaço para o Marreco, 2x1 no primeiro tempo. Na volta do intervalo, Gui Falcão para um golaço de Lucas, 2x2. E na reta final, jogada coletiva do São Miguel, Léo Fernandes chegou para completar. São Miguel 3, Marreco 2. O jogo da volta acontece no Ginásio Algodão para definir quem avança as quartas de final do Paranaense.